Eita, que rico tem filho planejado aos 30 anos, pobre recebe uma benção de Deus aos 15. Não basta ser pobre, tem que chamar margarina de manteiga. Eu tenho muito medo de ficar rico, por causa que eu com 10 mil reais no bolso, já me sumo uns 3 dias, carculo com mião. Eu sempre tive o sonho de ser pobre de rico, com muito esforço eu já consegui realizar a metade do sonho, agora só falta ficar rico. Hoje eu me acordei me sentindo tão gato, mas tão gato, que eu fui bocejar e me hein. A mulher mais feliz do mundo é a mulher do saci, porque ela sabe que mesmo que ela levar um pontapé no traseiro, quem cai é ele. Eu acho que a minha cama anda malhando as pernas, ultimamente ela está com o maior colchão. E não adianta você querer fugir dos problemas, porque não adianta onde você vá, você sempre está lá, lá. Pobre não quer saber o preço das coisas, quer saber em quantas vezes dá para parcelar. Gente, será que é muito tarde para eu me deitar numa cesta e me abandonar na porta de uma mansão? Antigamente eu era feio e pobre, atualmente eu estou igual antigamente. Eu respeito a opinião de todo mundo, desde que concordem comigo. Não se preocupe meu povo, que depois da tempestade, vem a gripe. Tem uns tipos de ouro que são parentes do cachorro, porque tem alguns que late. Uau, uau. Eu estou numa fase que eu não sei o que é que é pior, se é abrir a carteira ou subir na balança. O meu medo é começá-la a andá-la a pé e o governo aumentá-la o preço do chinelo. Capa de botijão, capa de máquina de lavar roupa, capa de liquidificador. Casa de pobre tem mais capa que a caverna do Batman. Pobre não tem pijama, pobre tem roupa de dormir, que um dia já foi roupa de sair, depois foi promovida a roupa de ficar em casa e por fim foi adotada como roupa de dormir. Tempo é dinheiro e eu tenho tempo de sobra, então eu sou milionário. Se caminhar fizesse bem, o carteiro seria imortal. Se o meu corpo tem 70% água, por que é que eu preciso tomar banho? Eita que dormir no ônibus e só acordar no lugar certo que tem que descer é uma habilidade que só os pobres temam. Apoio Cultural Loja 7, aonde tu compra um montão e gasta bem pouquinho. Loja 7, a mais barata da cidade. Yahuhu, yahuhu! Apoio Cultural Loja 9, aonde tu passes se enlou a inflação.